Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Boa tarde, daremos início à sessão da turma ordinária, terceira cama, terceira sessão do período da tarde, do dia 23 de fevereiro de 2021. Estão presentes conselheiros Adivendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semira Mês de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa, suplente, que nos acompanha em todas as sessões deste mês, e eu, Lisiane Angelate Meira. Agora, na sessão da tarde, nós vamos continuar o julgamento que nós iniciamos de manhã, antes de chamar, de convocar as patronas, os itens 46, 171 e 157, que são todos de relatoria do doutor Ari. Nós estávamos discutindo o seu voto, não é, doutor Ari, se eu pudesse só nos falar de novo qual foi o seu voto? A conclusão? A minha conclusão... Não é o resumo do processo, não, só a conclusão, né? Só a conclusão, para a gente retomar a conclusão. A minha conclusão é rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar o provimento parcial ao recurso voluntário para que a unidade de origem aceite a rectificação do pedido de ressarcimento, de acordo com a decisão judicial e reveja o despacho decisório eletrônico. Ok. Alguém gostaria de... Bom, Ari, diga, o despacho decisório foi eletrônico? Foi. Tá, não, porque assim, eu fui analisar o processo e o Marcelo vai até tirar a sarra aí, né? Eu acho que o despacho decisório foi proferido, mas na mesma maneira que o acordo foi julgado pelo TRF. O acordo do TRF foi julgado em abril e o despacho decisório foi bem no início de... Então, eu acho que não é o tempo da DRF ser notificada. Por isso que ela foi feita o despacho decisório sem observar a decisão judicial. E a DRJ, ela nem... O que a DRJ falou? Tem um termo de intimação aqui nos autos, né? Falou assim, ó, foi de 2010 o termo de intimação. Falou que tem inconsistência no DACOM e que intimava a contribuinte para retificar o DACOM ou para retificar a PNTCOMP, né? Isso está em folhas 304. E aí o contribuinte, para responder a essa retimação, ela pediu a retificação. Aí foi instaurado um processo administrativo para tratar da retificação. Ele falou que errou o crédito, que o crédito não era do mercado interno, era crédito do mercado externo, enfim. É o processo 10.805.720.782.2012. E aí esse processo teve o indeferimento da retificação. E não existe recurso do indeferimento, né? Porque a DRF falou, eu não vou analisar essa questão do indeferimento porque não existe recurso. Ela não conheceu por causa disso. Não foi por causa da decisão judicial. Ela falou, eu não conheço por conta do indeferimento, não tem recurso. Não tem... Sim. É definitivo. É definitivo, né? E nem a DRF e nem a DRJ analisaram a decisão judicial. Sim. Eu acho que a solução melhor aqui no caso para evitar desgaste processual, porque assim, não conhecer, eu acho que não vai resolver o problema do contribuinte, porque a decisão da DRJ falou que os créditos do mercado interno não existem, porque o que que existia no sistema? É uma perda de compra do mercado interno, que não foi retificado. E foi isso que a DRJ analisou. não homologou o crédito e manteve a não homologação porque não existe crédito no mercado interno. E se a gente não conhecer aqui, vai ser essa decisão que vai prevalecer. Então, eu acho que, no meu entendimento, a solução que está sendo dada pelo relator de determinar que a retificação seja feita, né? E a DRF faça um novo processo de decisão analisando agora qual a perda de compra retificada seja a melhor saída para o caso. Eu acho que, levando em conta os elementos materiais e a solução da controvérsia, não é o melhor caminho que seguiu, mas é o que a gente tem, né? E se nós simplesmente não conhecermos, prevalece a decisão da DRJ, que inclusive vincula a DRF. Eu entendo isso também. Mais algum comentário? Podemos votar? Então, o doutor Ali está rejeitando a preliminar e, no mérito, ele deu provimento parcial para determinar que a unidade de origem reveja de ofício, se parte decisório, para adequar uma decisão judicial. Ficou nesses termos mesmo, doutor Ali? Não, eu só mudei um pouquinho, eu coloquei assim, não determinei nada, porque eu acho que vocês têm razão, determinar fica muito forte, mas eu coloquei que a unidade de origem aceite a retificação do PER de acordo com a decisão judicial e reveja o despacho decisório eletrônico. Ou, eventualmente, eu vou colocar eventualmente, reveja, porque a decisão... A própria decisão judicial falou ressalvado o direito do fisco de analisar o crédito. Então, assim, a gente realizar a retificação de acordo com a decisão judicial já está implícito que eu vou analisar o crédito. Eu só analisar de acordo com a decisão judicial. Só isso? Está bom, presidente? Está ótimo. Doutor Marcelo? Eu acho que, no final, não vai prevalecer a decisão da DRJ, porque tem uma decisão judicial. Então, eu... eu vou abrir divergência e o meu voto seria por não conhecer do recurso voluntário. Ok. Doutor Marco Antônio? Eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu acompanho o relator também. Obrigada. Doutor José Adão? Eu acompanho a divergência. Obrigada. Doutora Semira Miss? Vou acompanhar o relator, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho o relator. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por rejeitar a preliminar e dar aprovimento parcial nos termos do voto do relator por maioria. E com isso, vamos dar uma olhada que eu acho que tem repetitivo, doutora Gui? Nós julgamos os itens 46, 171 e 157. O 46... O 46 teria repetitivo no 47, 48, 49 e 50? Eu vou olhar aqui, doutora, e pode deixar. Então, o julgamento do item 46 é paradigma dos julgamentos dos itens 47 a 50, nos quais será reproduzido. Aí, passamos por um 57. Aí, o 177, aí? Não é. É o 171, que talvez seja. O 177 é sózinho. E o 171 também. Ari, a redação final ficou provimento parcial para determinar que a unidade de origem reveja de ofício o despacho decisório, né? Até ali, né? Não, ficou assim. Desculpa, eu vou trocar o que está na pasta. Para que a unidade de origem aceite a ratificação do PER de acordo com a decisão judicial. Ah, aquele da Samsung eu já corrigi e coloquei na pasta, tá, presidente? Tá, correção lá. Tá bom, senhor? Obrigada. Esse aqui eu vou trocar. Eu vou colocar esse aqui. Então, aí o 171 eu não vi. Já viram se tem... Eu já vi, não tem. Não tem também? Não. Então, nós agora vamos passar a votação dos... Deixa eu ver. Da cidade que nós temos patrono agora. Então, nós vamos para o item 134, que é de minha relatoria. E eu peço, por favor, a Patrícia que convoque o patrono, doutor Zanir Moreira. Ok, presidente. farei a convocação. Nós vamos passar para o item 134. Patrono convocado, presidente. Muito obrigada, Patrícia. Tchau. 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 De quem que é essa relatoria? É minha. Olha a sua. Nós estávamos na pasta. Presidente, preste só mais um momento, por gentileza, que o patrão está com uma dificuldade de conexão. Só um momento. Tá bom, Patrícia. Pronto, está na pasta. Esse aqui está corrigido, tá, Semi? O 901, 250, eu corrigi. Se o advogado continuar com dificuldades, a gente passa para o seu ali, que é 159. É? Já está na pasta? Tá. Tá, ótimo. Vamos aguardar mais uns minutinhos? Senão a gente vai ficar. Ao mesmo tempo que essas sessões virtuais facilitam muita coisa, ao mesmo tempo atrapalham bastante outras, né? É verdade. Principalmente por causa das conexões, né? Essas conexões. Mas tem muito tráfego de dados hoje em dia, todo mundo está na internet. É, e às vezes dá problema mesmo. Aqui em casa só tem a net e a hora que a gente brigou e foi procurar outra, não tinha. Ficou uma semana sem funcionar e pronto. Não, é que tem muito... A gente não tem que pagar certo, né? Tem que funcionar a internet de nove pessoas. É. Mais o patrônio quando tiver, tem que gravar, enfim. Bastante coisa. É. Acho que ele está conseguindo. Doutor Janir Moreira. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Nós vamos, então, passar o julgamento do item 134, cuja recorrente é a siderúrgica Valinhos. E nós temos a presença aqui do patrônio, doutor Janir Adir Moreira. E o processo é de minha relatoria. Então, eu vou iniciar aqui o relatório. Eu vou fazer um breve relatório para nos deixar com a oportunidade de ouvir o relator. Todo mundo já conseguiu abrir o documento? Então, eu vou resumir. Mas a questão refere-se a pedido de ressarcimento de crédito de cofins, do regime não cumulativo, vinculados à exportação. E nós estamos tratando aqui do segundo trimestre de 2006. Na DRJ, há uma decisão recorrida que, basicamente, entendeu que não houve comprovação documental das glórias que foram mantidas. E também, justamente, são partidos de compensação nos créditos comprovadamente existentes, devendo gozar de liquidez e certeza na data da apresentação, transmissão da declaração de importação. Aqui se discute, inclusive, o procedimento de emissão de nota fiscal de entrada na aquisição de carvão vegetal, ajustes de preço-quantidade, questões ligadas ao... A recorrente traz aqui questões ligadas ao regulamento de ICMS do Estado. Se discute a operação mercantil do carvão vegetal, momento da efetiva aquisição do produto. E aí, eu vou me aprofundar já no voto. Composição do custo adotado na empresa. Então, também é um dos pontos. Há uma questão também de fornecedores inativo, ausência de comprovação do efetivo pagamento em relação a esse grupo de fornecedores inativos. E, basicamente, são esses os pontos da recorrente. E eu passo a palavra ao patrono, por favor, para nos explicar com maiores detalhes. Por favor, você tem 15 minutos. Sim, Marcelo? É. O meu... 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 Só um minutinho. Tá bom. Por favor. O meu... Vamos lá. Presidente, eu acho que eu peço desculpas, eu acho que seria melhor a senhora mandar para mim por e-mail o seu voto, porque eu não tenho, não estou conseguindo me conectar aqui à pasta T aqui. Eu faço isso agora, Marcelo. Eu não quero atrapalhar mais, em respeito ao doutor, eu não quero atrasar mais o julgamento aí. Foi, Marcelo. Pode seguir. Obrigada. Então, agora eu peço ao doutor Janir, por favor, a palavra é sua por 15 minutos. Ilustre presidente, senhores conselheiros, ilustre representante da Procuradoria da Fazenda Nacional. Basicamente, a questão colocada em discussão, os pontos principais para chamar atenção em relação a esse processo é que diz respeito à glosa dos créditos em relação à sistemática utilizada pela recorrente para a aquisição do carvão vegetal. Vejam bem, é interessante chamar atenção para isso. É uma sistemática que sempre foi desenvolvida desse jeito, dessa forma. As usinas siderúrgicas compram carvão todas, da mesma forma que a recorrente também faz as aquisições. As empresas que exploram carvão, os carvoeiros, os produtores rurais que exploram carvão, normalmente estão estabelecidos em locais desprovidos de sistemas de medição, de pesagem e de qualquer forma que nos permita quantificar a quantidade de carvão que é mandado para a siderúrgica. Então, são várias aquisições. Nós temos não apenas esse processo, mas, apenso a esse, parece que são mais nove processos. Todos da mesma natureza, todos seguindo... Eu acho que a conexão está ruim. Eu vou retirá-lo, porque ele pode achar que a gente está ouvindo. Eu vou retirá-lo, porque ele pode achar que a gente está ouvindo. Patrícia, você nos ouve? Sim, doutora. Estou no aguardo do patrono na sala de espera. Ah, tá bom. Eu vou me direcionar para a sala de julgamento. Ótimo, perfeito. Marco Antônio, você está aí. Sua conexão está parecendo vermelha para mim. Está conseguindo me ouvir perfeitamente, senhora presidente? Sim. Está um pouquinho ofuscada a sua imagem, mas dá para ouvir. Engraçado, a imagem dele me parece aquela que eu guardei lá dos tempos que eu ouvia presencialmente. Me parece ser o Marco. Você não acha, senhora Maduro? Você está achando alguma diferença? Não é. Está todo mundo em low definition? O Marco está em low definition. A única diferença... A única diferença é que ele está sem a sombreira, não é, Marcelo? O Marco está em low definition. Está em high definition. Está sem definition. No definition. É, vamos esperar mais cinco minutinhos. Se funcionar, a gente suspende esse julgamento. Eu vou derrubá-lo aqui, então. E é ele que está gravando, né? Oi. Oi. E aí, voltou. Ali, não esquece da nossa gravação. Você vai conseguir continuar? Desculpa. Continuei gravando. Acabou a energia aqui, apagou tudo e a internet foi embora. Agora que voltou tudo. Desculpem. Não, faz parte do processo. A gente vai esperar mais quatro minutos se o patrono volta, senão a gente suspende o julgamento do ex-134 e passa para o ex-159. Doutora Lisiane, o patrono, ele é que pode entrar na sala de espera, já vai ser redirecionado para a sala de julgamento. Tá bom. Ótimo. E aí, vai. Tá bom. Obrigado. Doutor Janir? Luz, presidente. Desculpe. Tivemos um pique de luz aqui. Perdemos a internet. Perdemos tudo. Eu tive que reconectar. Está ótimo. Por favor, retome. Bom que voltou. Tá bom. Então, conforme eu já estava dizendo, a questão da sistemática utilizada pela empresa na aquisição do carvão é que os fornecedores são estabelecidos em zonas rurais, não tem sistemática de medição de pesagem do carvão, sempre foi assim. A legislação do Estado de Minas Gerais, à ocasião desses fatos, o regulamento deixava claro, abria possibilidade. Abria possibilidade, não. Determinava que os adquirentes de carvão emitissem a nota fiscal de entrada no momento da pesagem. Então, qual era a sistemática utilizada pela Siderúrgica Valinho? A sistemática era a seguinte, o fornecedor estabelecido de fora ou de dentro de Minas Gerais, mas a maioria aí são estabelecidos fora do Estado, emitiu a nota fiscal de venda do carvão. Essa nota fiscal era padronizada, engessada. Por exemplo, caminhão 70 metros curvos, carreta 100 metros curvos e colocava o preço de pauta, que é o preço básico para o recolhimento do ICMS. Quando esse carvão chega na usina, ele entra na seção de pesagem. Então, ele vai para a pesagem, onde não apenas é determinado o peso do carvão, em função do nível de umidade que ele contém e etc., há variação nessa carga, também é feita a cubagem do caminhão. Então, uma vez medido e pesado o carvão, a empresa emite a nota fiscal de entrada, segundo o regulamento do Estado de Minas Gerais. Emite a nota fiscal de entrada ao preço do carvão do dia, ao preço de cotação do dia. Sempre foi assim. Todas as siderúrgicas fazem desta forma. Então, emite-se a nota fiscal, após a sua emissão, faz-se o pagamento do carvão diretamente a um motorista, que é um encarregado por entregá-lo na siderúrgica. A sistemática é muito simples. Naquela ocasião, 2005, 2006, nós não tínhamos ainda a evidência dos PICs, das transferências online, etc., como uso comum. Então, o que acontecia? Pagava-se com cheque. Todos os cheques eram feitos ao portador. Por que o portador? Porque o motorista precisa apanhar o cheque, circularizar com ele na cidade, trocar, fazer dinheiro, pagar o abastecimento, fazer compras para levar para a carvoeira outra vez. Então, mas todos os pagamentos estão comprovados nos autos com a emissão dos cheques, que embora o portador, no verso deles, consta a que nota fiscal está pagando, fecham exatamente com os valores das notas fiscais de entradas. E, consequentemente, a operação é devidamente contabilizada. Não há diferença de um centavo. Isso acontece tanto para baixo quanto para cima. Se na chegada do carbão chega menos do que o que está na nota fiscal do fornecedor, é pela nota de entrada que é feito o pagamento. A fiscalização não aceitou essa sistemática da nota fiscal de entrada. E, por um outro lado, a siderúrgica as emitiu, cumprindo rigorosamente o que consta no regulamento do ICMS de Minas Gerais. E o fisco exige que haja uma nota fiscal complementar emitida pelo fornecedor de carbão. Essa nota fiscal complementar somente passou a ser obrigatória, somente passou a ser disciplinada a sua emissão a partir de setembro de 2009. Nós estamos falando, de fato, dos geradores ocorridos em 2005 e 2006. A partir de 2009, para as operações interestaduais, houve, então, a determinação de que se emitissem as notas fiscais complementares pelos respectivos fornecedores. E assim, desde 2009, vem sendo feito. Não há nota fiscal complementar naquela ocasião por esse motivo. Por outro lado, também, a recorrente chama a atenção dos ilustres conselheiros de que esta matéria foi enfrentada pelo CARF em situação análoga, em situação análoga em que foi reconhecido o direito ao aproveitamento dos créditos em situações dessas. Isso aconteceu no julgamento do CARF, deixa eu ver aqui o número do acordo, em que foi, o CARF aceitou, aceitou integralmente, integralmente, as argumentações do contribuinte. Exatamente no sentido, o contribuinte é produtor de carvão, que adquiriu o carvão nessas mesmas circunstâncias e, consequentemente, procedeu da mesma forma. Porque era a forma em que se procedia, em que se procedia todas as siderúrgicas. O acordo a que eu me refiro é do processo 10665. É o acordo 340.3003.449, da quarta câmara da terceira turma ordinária. Matéria absolutamente igual a essa que está em discussão nesta sentada de hoje. Então, a recorrente reafirma que todo o carvão foi adquirido, desta forma regular, a comprovação efetiva da entrada do carvão, porque todo ele, a maioria veio de fora do Estado, com a nota de venda dos seus fornecedores, que passou pelos postos de barreira, que, consequentemente, obteve os carimbos necessários, inclusive dos órgãos ambientais. E, dicas de passagem, é exatamente através da nota de entrada que registra a efetiva quantidade, o efetivo custo do carvão que foi entrado no estabelecimento, é que a recorrente faz a reposição florestal junto aos órgãos ambientais. Exatamente com base nessa quantidade, que ela, cumprindo a legislação, ela apresenta essas notas, que são as notas que, à época, eram as exigidas para o cobertamento da operação, e que ela faz, então, a reposição florestal, seja através da reposição própria, seja através da compra de créditos, que ela, obrigatoriamente, deve fazer. Então, não seria nada viável para ela não ter o controle da situação. E esse controle da situação sempre existiu em função da nota oficial de entrada. A partir de 2009, setembro de 2009, passou-se a exigir, então, a nota oficial complementar do fornecedor, o que, na época, não era exigido. Então, basicamente, esta é a questão de fundo, esta é a questão de fundo da discussão que se trava nesses autos. Em todos eles, em todos eles, é a mesma coisa. É o que nós tínhamos a acrescentar, e acreditamos e pedimos que esta turma, ao julgar o processo, leve em consideração os fundamentos da recorrente, que já se encontram nos autos, as provas robustas, que já estão em cada um desses processos, assim como o precedente do próprio CARF, que veio aceitar esse procedimento, que é um procedimento coerente com o que a legislação do Estado de Minas Gerais determina. É o que nós tínhamos a acrescentar, e esperamos e confiamos na decisão a ser proferida por essa turma. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Zanir. Alguma pergunta, patrono? Alguma questão? José Bel, microfone. Consegui aqui. A pergunta é a seguinte, secretário básico ou presumido, presidente? Isso é crédito de exportação. Estão vinculados à exportação? Exportação. Vale. Ok. Mais alguma observação? Alguma questão? Não, só isso mesmo. Posso, então, passar a volta? Bom, aqui no voto, eu proponho a análise de cada um dos argumentos apresentados no recurso voluntário, sendo que o primeiro deles é a própria legalidade... Deixa eu dar uma ajustada aqui, por favor. E aí, deixa eu dar uma ajustada aqui. E aí, deixa eu dar uma ajustada aqui. E aí, deixa eu dar uma ajustada aqui. Pronto, vamos lá. Então, nesse recurso voluntário, são analisados cada um dos pontos apresentados pela recorrente. O primeiro ponto é a legalidade de procedimento de emissão de nota fiscal de entrada na aquisição do carvão vegetal, ajuste de preço e quantidade, cumprimento ao regulamento semestre de Minas Gerais e orientações da Secretaria do Estado de Fazenda de Minas Gerais, inclusive invasão de competência tributária. Nesse item, a recorrente defende a correção do procedimento de emitir nota fiscal no momento de entrada do caminhão na usina após a realização da efetiva medição do produto. Defende também que a pauta fiscal é um instrumento administrativo de referência prévia à operação, destinada a informar o valor de mercado do produto, facilitando a determinação da base de cálculo, mas que ela não reflete, na maioria dos casos, o valor de mercado, sendo necessário proceder ao ajuste de preço e quantidade de mercadoria no momento de entrada da mercadoria. Segundo a recorrente, esse procedimento encontra respaldo no inciso 9 do regulamento do ICMS de Minas Gerais. Neste ponto, na verdade, mesmo considerando as provas e os elementos trazidos aos autos pela recorrente, eu estou adotando o entendimento do voto vencedor do acordo da primeira sessão, quarta cama, segunda turma, que julgou imposto de renda, mas foram mesmo contribuinte, mesma operação e o mesmo período, é 2006 também lá, se eu não me engano, é 2005 e 2006. Então, eu acho que não precisa... Precisa ler toda essa decisão? Eu acho que os colegas já leram, mas eu vou resumir, né? Então, basicamente, aqui se mantém o entendimento do fisco, né, no TVF, e a conclusão, no sentido de que, para fins fiscais, os documentos relativos aos controles de pesagem de registro dental de Cardon apresentados pelo contribuinte não possuem nem efeito. Isso é fato que, além de corresponder a documentos produzidos pela própria Siderúrgica Valinho, documentos firmados sem lastos, sem documento legalmente pelo fornecedor, não pode ser considerado hábeis em função da legislação mencionada. Portanto, pelo fato desses complementos de preços corresponderem a valores amparados pelo documento produzido pela fiscalizada, notas fiscais de entrada, controle de pesagem, registro, eles não são admitidos. Então, o contribuinte não dispunha, né, de documentação hábil para comprovação dos custos decorrentes as diferenças do preço e quantidade apurados, mesmo considerando os documentos apresentados. E eu adoto esse entendimento constante desse acordo mencionado. Ainda nós passamos ao item 2, que a recorrente trata das nuances da operação mercantil do carvão vegetal, comprovação inequívoca de pagamento no momento da aquisição do carvão vegetal. Neste item, defende a recorrente a efetividade dos pagamentos aos fornecedores e efetuados pela empresa, seja através de cheques nominais, como nos lembrou o patrono, seja... Deixa eu dar uma ajustada aqui, onde eu vou. Seja mediante cheques nominais, depósito em conta corrente, cheques ao portador, que esse sim, também o patrono nos referiu, cujo, com correspondência, nota fiscal correspondente. Também aqui, nesse ponto, apesar de considerar todos os elementos de prova trazidos pela recorrente, eu adoto o voto vencedor, também do mesmo processo, do conselheiro José Praga de Souza, e eu mantenho o entendimento de que, mesmo trazidos esses documentos, eles não são suficientes para afastar a glosa. Então, propõe a manutenção da glosa. No item seguinte, que é o item 3, a recorrente traz uma discussão sobre a composição do custo adotado na empresa, efetivo custo incorrido. Neste item, a recorrente explica seus procedimentos contábeis, seus procedimentos contábeis para calcular o efetivo custo incorrido. Afirma que, em nenhum momento, a fiscalização conseguiu produzir, comprovar qualquer irregularidade na escrituração da empresa, que, ainda que impugnante, não houvesse efetuado os pagamentos, uma vez comprovado que ocorreu a efetiva aquisição do cavão vegetal e que a matéria-prima restou utilizada no processo produtivo, o direito à procuração do custo deve ser reconhecido por incorrido. Defende, assim, que, uma vez compatível a produção de ferro gusa com a aquisição do cavão vegetal, o que se infere da escrituração contábil da reclamante, que restará sobejamente comprovado, através da realização da prova perificial contábil, a glosa do custo apropriado configura-se ato arbitrário e legal. Neste item, mais uma vez, eu adoto o voto vencedor, e é o mesmo, porque ele trata das mesmas questões, e a conclusão é, mais uma vez, que, eu até vou colocar aqui, mas é basicamente que não há elementos que afastem a glosa. Bom, no item 4, o ponto são as suposições fiscais, fornecedores inativos à ausência de comprovação. Mesmo esse ponto, ele se repetiu, nesse acordo que eu menciono, e são os mesmos fornecedores, que é do mesmo período, então, mas eu vou começar aqui. Em relação a notas fiscais provenientes de fornecedores inativos, e notas sem comprovação do efetivo pagamento dos tributos, a recorrente informa que cumpriu seu dever apresentar nossos fiscais de todas as operações, mas que não é seu dever fiscalizar a situação fiscal dos seus fornecedores. Neste ponto, então, seguindo o voto vencedor, em relação ao mesmo contribuinte, a mesma operação, eu adoto esse entendimento, e aqui é uma explicação, uma indicação de quem são esses fornecedores, e eram realmente fornecedores em situação irregular. Então, eu mantenho o mesmo entendimento de lado. Então, essa é a minha proposta. Então, como conclusão, a proposta aqui é negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, eu encerro meu voto. Alguma observação? Eu estou olhando aqui um pouquinho. Presidente? Sim? Eu vou comentar, sim, mas o meu comentário não abrange esse último item aqui, da inidoneidade das notas fiscais, porque eu... Sobre esse item, eu queria que a senhora contasse para nós o que que levou a fiscalização a considerá-las inidôneas e quais foram as provas que o contribuinte trouxe. Mas é o primeiro. Sobre os outros pontos, o patrônomo, ele foi muito infáctico e muito infático em dizer que as operações foram devidamente comprovadas. o mercado de carvão vegetal pode até ter sido alterado. Isso aqui eu não sei em que ano aconteceu. 2006. 2006. Tudo que o patrônomo falou, eu já vi também na prática. Acho que isso tudo de fato acontece. Isso é absolutamente verdadeiro. Nós aqui nessa turma já julgamos, não de carvão, mas processos meus e eu acho que a própria presidente caiu. Presidente caiu. Estou aqui. Pode continuar, por favor, Marcelo. Ah, está bom. Então, aqui na turma, eu já apresentei, já relatei processo em que havia diferenças em função de pesagens e outras coisas. Isso é absolutamente pausivo. Eu já trouxe para a turma e inclusive a turma aceitou meus argumentos. Então, é absolutamente normal tudo aqui que ele relatou, não há problema nenhum. Esse negócio de dizer se a nota fiscal, ah, que a nota fiscal é emitida pela própria pessoa, isso para mim não é argumento. aqui também não se há de discutir a legalidade ou não de emitir nota fiscal complementar, porque eu acho que não é a nossa... Marcelo, talvez o Marco Antônio tenha caído. Oi? Marco Antônio? O Marco Antônio. Desculpa interromper, mas é que... Ah, obrigado. Obrigado. Agora nós estamos na melhor situação do mundo, Marco, que é te ouvindo e não te vendo. Mas isso é possível. Estão aqui vendo... Por favor, apareça. Apareça, por favor. Não, então a gente vai continuar. Se você... O problema é que a gente não consegue ver se você está acompanhando, mas... Está acompanhando. Eu presumir que sim, até... segunda manifestação. Você não conseguiu a saia que é. Tá bom, obrigado. Então, eu acho que não nos compete discutir a questão da adequação da emissão ou não da nota fiscal. O que nos compete aqui é verificar o seguinte. Se a operação da forma da forma como foi retratada pela recorrente, ela de fato aconteceu e foi devidamente provada pela recorrente. Então, se existe, por exemplo, uma nota fiscal do fornecedor de 100, se o contribuinte registrou 120 e ele provou que pagou os 120 para o fornecedor, ele comprovou a entrada de uma pesagem de carvão equivalente a esses 120 que ele pagou os 120. Está certo? Eu acho que isso é que nos importa. Isso é que importa para nós. Se a operação de fato aconteceu para fins legais, à luz do nosso Código Civil, se ela efetivamente aconteceu, se o contribuinte comprou aquele volume de carvão ou não. se ele emitir uma nota fiscal de entrada irregular ou não, isso é problema da fiscalização do CMS. Está certo? O importante é a gente descobrir se a operação aconteceu e se existem documentos de suporte. Essa é que é a minha preocupação. Se isso está documentado ou não. Eu li aqui a maior parte, eu não consegui ler tudo, a maior parte do voto aqui do doutor José Praga de Souza, e eu realmente não consegui identificar isso. Eu vi tratando muito da questão da emissão da nota, a nota fiscal de entrada, o relatório de pesagem, não sei o que da medição. Tem a revisão da lei do IPI. É, tudo é documento emitido pela própria empresa, então não tem força aprovante. Eu, quando eu peguei o relatório aqui, foi o relatório aqui do seu voto, e tem um parágrafo só sobre a atuação, então também não foi esclarecedor, então eu queria entender, porque o patrono foi muito enfático em dizer que tudo foi provado, até mesmo na parte dos cheques ao portador, ele disse que no verso o fornecedor consignou o recebimento, se identificou, entendeu? e que está tudo provado. Mas é, então que está tudo provado, foi tudo lançado, quer dizer, se o fornecedor disse que recebeu o dinheiro, e diz que entregou 120 quilos de carvão, a empresa registrou no controle de estoque 120 quilos de carvão, pagou pelos 120 quilos de carvão, depois no mapa de custo, esse carvão entrando para a produção do ferro gusa, agora, o fato é o seguinte, também nessa atividade, eu já vi que, eu vi várias vezes, ausência, até por causa da especificidade da atividade, falta de controle, dificuldade de comprovação, isso eu sempre vi também, essa é a minha preocupação, presidente, que eu queria perguntar à senhora, se isso tem nos autos, se isso está discutido, ou se você aqui esse voto aqui do relator que eu não considero de que eu não saiba de que eu não a gente de que eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto